Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o preguiço nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Bom, rapaziada, e assim o Love Meister parece que vai garantir o mapa para a equipe da Faze. A Luminosity assim vai sendo eliminada do campeonato. Infelizmente, não sabem o caminho para plantar a C4. E fica por aqui o sonho brasileiro dessa competição. 16x2, a Faze Clan. Enquanto, é Rush B de novo, cara. LG ainda não entendeu que a galera só gosta de dar B. Enquanto isso, o Guardian já vai segurando. Mais uma vez, é o guardião agora da rotação CT. Se movimenta, se esconde aqui de scout. Enquanto vem o Luke nas costas dele. Lucas, movimentação rápida. Vai descer desse cara com muita velocidade de estreza. Encontrou o guardião de lado. Puxando o combate. Ele faz, ele faz a eliminação e garante o primeiro kill. O Ramon faz uma kill por aqui. Vem o Luke, a Scud leva o dele. Cai também o PKL. E de repente, a vantagem numérica da Ezwild vira desvantagem, meu amigo. A Flash Bang Day, o Max avançou. Não quis nem saber, vai sobrar o Biguzera. Ele leva dois jogadores. Maravilhoso Biguzera é o nome dele. Ele derruba três bonequinhos. E ele... Não é? Vai, Bida. Show, hein? Vamos ver. Ramon vai beitar pro Ken Shex. E vai beitando. Ken Shex passou o primeiro. Tome, tome. Tome. Tome por aqui também. Vem, PKL. Vem. Tome. Toma. E toma. E toma, 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 Champinho. Ken Shex fenomenal na Desert Eagle, como sempre. Paneira, tá sabendo legal ali, hein? Uma pra um lado, no meio, a outra Flash. E a entrada. Vai indo. Ramon. Um, dois, três. O Ramonstro segura. E leva todo mundo, com exceção do que ele não levou, Champinho. 4K Ramonstro. Entrada frustrada. Vai dormir? Olha, um xadrez. Outro galpão. Não, não. Peguei, peguei xadrez. Ah, não, não. Não, não. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Tô dentro da B. Onde tá? O... O Gaulis conseguiu liberar o IP? Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que... É... Se ele conseguiu, ele é realmente um rei, cara. Porque até onde eu sei... É... Bom, deixa eu explicar, então. O que eu ia explicar primeiro, se ele conseguiu... Beleza. Ah... Inicialmente, os campeonatos da Ibuy Power, eles sempre foram bem restritos à galera do evento. Tanta bomba pelo bom site da B, a equipe da FaZe. Enquanto o Olof mais tem a cena atingida e vai recuando, vai ganhando tempo, segurando a tropa da Long Noste por aqui. Escutou agora a movimentação, deixou a galera vir pra cima do Nico, que já buscou o primeiro abate. Nico quase leva um segundo jogador agora. Foi finalmente contestado, questionado e eliminado. O Olof ainda marcando na retaguarda, a tropa vai entrando e de novo, cara. Esse é o melhor setup que eu já vi aqui na B, os dois jogadores pelo Tóxico. Olha a movimentação, Rain. Rain, strafe bala, strafe bala, vai tentar buscar os jogadores. A Luminosity é sem tempo, não tem Defuse Kid. Vai pra faca, Rain, conseguiu buscar o primeiro. Rain, mais uma vez, Sinal Punk, veio também na tentativa da lambida. Mas é o 7 a 1 de cada dia, o que está acontecendo com a Luminosity, cara. Realmente não vai sendo dia da equipe brasileira. Situação delicadíssima. Pelo menos guardou os equipamentos aqui. Ai, ai, ai. Lucas, como é que você tá, cara? Você tá triste? O que é que tá acontecendo com você? Essa performance tá ruim, velho. Tá falando da rua aqui. O que é isso, Lucas? Mas... Qual que é o problema, cara? Dá pra trocar tiro com esses caras, velho? Ai, não dá, velho. Tem que ser sincero, tá? Meu Deus, Lucas. Confia, cara. Cadê a confiança? Cadê a confiança, cara? Não tá difícil. Pelo posicionamento dos jogadores, poderia esbarrar um pouquinho. Mas vamos ver a play do Ken Shex aqui, Nico? Vamos lá. E tá bem posicionado. É. Tá muito bem posicionado. E, cara, o que o Ken Shex fez... Na semifinal. E o que ele já vai começando a aprontar aqui na grande final. Não tá de brincadeira, não. Ken Shex é maravilhoso. Três eliminações pra ele. Cama do Biluzeira. Consegue fazer aqui. O Ramon sempre muito bem nessa segunda alfa, viu? Sempre fazendo um trabalho ótimo. Presença agora. O Max vai conseguir eliminação pra cima do Duca. Scud queimou. 44 de vida pra ele. A passagem, Ramon. Erro disparo dessa vez. 14 de HP. Vai sobreviver. O Scud tá ali. Por cima, né? Na cabecinha. Mas ele não deu a cara. Ken Shex se aproximou. Olha o Max. Linda bala pela trincheira. Escutou o scope do Ramon. O Tatazinho leva o Scud. E agora? O clutch tá difícil demais. Já exposto o Tatazinho. Exato, Sinés. Tem que ter alguma coisa pra falar, mano. Ah, o baleiro não joga campeonato. Ah, o baleiro não sei o que. Ah, o baleiro não sei o que. Mano, não é força que eu não joga campeonato. Eu jogo o Pug lá e te mato, seu otário. Seu ruim. Fracassado do caralho. Horroroso. Tá ligado? É só isso, mano. Não precisa jogar campeonato pra dar a cara dos caras, mano. Os caras tem que saber isso, mano. Só o campeonato. Beleza, mano. Quem toma bala? Eu ou você? Ah, é você? Ah, então tem que ficar carado. Fica carado, seu ruim. É isso. Jogar o caramba, pô. Pelo amor de Deus. Começando a ficar bolado já. Começando a ficar bolado já. Tô cansado de ser enganado, tá ligado? Fazendo seus disparos ali. Ui, que enxaque do céu, meu amigo! Que que foi isso? Biguzeira, coitado. Fica pra próxima, neném. Batalhou já, vezes e vezes, sem conta. E eu, quanto mais rápido dizia isto, mais eles... Mais rápido eles... Oh, calma agora, calma agora com o Twix e malandrou! Ui, não pode ser. Como é que ele faz isto? O que é isto, meu Deus? E ele faz uma quadra, aquilo... Meu Deus, esta foi pro RX. Esta é pro RX, diz ele. E foi qualquer coisa. O que é... De janeiro, onde descobriremos o vencedor aqui, né? Aquele que vai ficar pra história, champinho. Que vai ganhar a primeira etapa da Bell Game Liga Pro, hein? Que responsa, viu? O Lando já acha a primeira, a segunda puxada seria a mágica? Vai ali pro Plant, o Duca, mais o Biguzeira. Estava esperto, marotado. O Landinho, dando a cobertura. É muito bom de AWP, o Lando, cara. É muito, mas não é muito. É muito, muito bom aqui, champinho. Eita, e o JW, mano? Aí o JW. Nossa, o cara caiu. Comeback do Fanatic, não? Biguzeira. E aí é o tal do bait, né? É o tal do bait no tóxico. Olha só o Danoco. É ele, meu fera. Danoquinho, olha só. Nossa Senhora, dois feijões, três Danoco. Não pode ser o que ele faz. Só me falta chover aqui em overpass, champinho. Impressionante Danoco. Rei. O maior do Brasil, Danoco. Será 2019 seu ano? O que tá rolando, PK? Ele tá querendo trazer de volta. Mas o Ken Shax impede o round. Mas é bem complicado, né? Derrubar quatro. Mas com dez, a C4 precisa ser plantada. Porém, ela caiu, meu amigo. E agora foi pra cima o Spoold no spray. Esse Wild tá estrolando. Vai entrar com quinze. Vai colocar a C4 no chão. A equipe da INTZ. A incendiária veio um pouco tarde. Ramon abrigulando quem pegou. Ken Shax fez a troca, PK. Ele leva o Skoold. Ken Shax leva mais um jogador. Um X1. Agora é pro match point, amigos. É pro match point, amigos. A flashbang maravilhosa. E a oração da Ezwild. Lange. Nossa, o que está no céu? Tomás na cara. E ponto da INTZ. O Danoco tomando uma. E agora Ramon. Quem Sheax consegue levar o biguzeira. Abertura. É o Ramon contra três. Pro clutch. Pra tentar fazer magia. E se tornar o vencedor da primeira etapa. Ramon. Nossa senhora. Que puxada, meus amigos. Ramonstro. É um fenômeno. Ele abriu pro céu. Ele vai buscar o duelo. Acaba errando o disparo. São duas armas de scope. Situação difícil. Dez segundos. Ramonstro. Não pode ser que ele vai me aprontar essa. Cinco segundos. Ele planta. Ele vai abrir com 19 de vida pra cima do Landin. Não abriu. Recarregou. Jogou a pistola pra cima. Ramonstro. E ele ganha o clutch pra vir. Tem um caviarna aqui. Tem. Smokei pra lá. Vou botar. E liga. Travei caverna. Flexou caverna. Fogou. Caverna. Fodeu agora. Mais caverna. Quero ali. Quero ali. Quero ali. Matei caverna? Matou. Dois de palácio ainda. Travei liga. Valeu. Caverna. Caverna. Tá na... Molotov e vai voltar. Teto de caverna. Dois. Dois. Mas deu o teto. Deu um caverna. Rapaz. Tá ouro. Travando a grenade. Vai. Caralho. Cripa. Cripa. O mais próximo que a gente chegou perto da partida da Luminosity foi o Bida transmitindo o bot. E a galera se divertiu, velho. O hype, a gente queria tanto ver o jogo da Luminosity que eu acredito que um monte de gente deve ter assistido o jogo do bot. Olha o câmera, velho. Que porra foi essa, mano? Deixa eu ver o replay disso. Meu Deus do céu, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau